Nós somos a ZYB 416, TV Tarobá, Londrina, Panamá. Obrigado por estar conosco. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Casa do Senhor. Senhor, hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando os 11 anos de história da TV Tarobá. Nesta oportunidade, entregamos no altar de Jesus todas as nossas lutas, conquistas, trabalhos, o dia a dia da nossa emissora. Também na liturgia de hoje, vamos ver que Jesus nos convida a participar de sua intimidade filial com Deus, chamando-o de Pai. Quando chamamos Deus de Pai, aprendemos também a chamar o nosso próximo de irmão. Felizes por fazermos parte da família de Deus. Vamos iniciar nossa celebração cantando com o grupo Shekinah. Como é bom a gente se encontrar aqui neste lugar Onde dois ou mais estão unidos O Senhor está também De repente brota lá no fundo Algo que o mundo não tem Alegria de poder dizer Que maravilha é ser um filho de Deus Abre teus braços Abre teus braços Ao Pai de amor E vê que Ele Te ama Lança fora a tristeza E não olhe para trás Sorrir é bom Demais Sorrir é bom Bom dia Queridos irmãos e irmãs Bem-vindos e bem-vindas Hoje a TV vai à igreja Por uma ocasião muito especial Pelo aniversário da TV Tarobá Estamos hoje aqui na paroca Nossa Senhora Auxiliadora Para darmos graças a Deus pela existência desse canal E por todo o bem que Ele faz na vida da nossa comunidade londrinense E dessa parcela do Paraná que atinge a abrangência da Tarobá Com muita alegria vamos pedir Cada um no seu coração Daqueles que estão aqui presentes Daqueles que estão em casa também Que desfrutam daquilo que esse canal proporciona Cada um faça uma prece Um pedido Por esse meio de comunicação abençoado Que divulga o que de ruim acontece por aí Mas é também portador da Boa Nova do Evangelho Transmitindo a Santa Missa todo domingo Às sete horas da manhã Então com muita alegria continuamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Somos convidados a rezar constantemente a Deus Ele se comove diante de quem reza com confiança Jesus nos apresenta a Deus como Pai Diante dele temos a liberdade de nos apresentarmos Com súplicas e ação de graças A oração é um aprendizado constante Um ato de humildade Onde reconhecemos que acima de nossas forças Está aquele que tudo nos concedeu Queridos irmãos Na palavra de hoje O Senhor vai nos ensinar a oração do Pai Nosso Quantas vezes nós repetimos esta oração E tantas outras da boca para fora Não pensamos profundamente naquilo que rezamos Não pensamos no peso das palavras Quando falamos com Deus Quando pedimos Quando prometemos Quando louvamos Pensamos perdão de forma especial Nesse ato penitencial Pela nossa oração Às vezes tão superficial Uma oração que não é fruto de uma conversão Nem de alguém que quer Estar profundamente Intimamente ligado com Deus Mas de alguém que quer somente Ter seus desejos Suas vontades Suas necessidades satisfeitas Perdão Senhor Perdão Senhor Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso E a vós irmãos Confesso que peguei Por pensamentos, palavras, atos e omissões Por minha culpa Tão grande culpa Perdão Senhor 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 E peço a Virgem Maria, aos santos anjos E a vós, irmãos, eu peço que roguês A Deus que é Pai poderoso Para perdoar a minha culpa Tão grande culpa Piedade Senhor, piedade Senhor Piedade de mim Piedade Senhor, piedade Senhor Com o coração profundamente arrependido Por nossas faltas Por nosso superficialismo E por nosso distanciamento do Senhor Peçamos a Ele o perdão Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe-nos dos nossos pecados Ajude-nos Senhor a viver vida nova A transformar o nosso coração E nos conduza a vida eterna Com o coração alegre Porque o Senhor nos perdoa sempre Nos dá uma nova chance Vamos agora cantar o glória Cantar o glória principalmente Pela existência da TV Torobá Por nossa cidade Contar com esse meio de comunicação Tão abençoado Glória 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 Ao Pai criador Ao Filho Redentor E ao Espírito Glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens Ao Espírito de amor demos sempre glória Ao Espírito de amor demos sempre glória Glória, glória, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito glória Oremos Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam E sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo Redobrai de amor para conosco Para que conduzidos por vós Usemos de tal modo os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Esse é um dos momentos mais importantes Dessa Santa Missa E eu gostaria que todos ficassem sentados Para que nós pudéssemos ouvir agora a Palavra de Deus A primeira leitura que será proclamada pelo Maurício Em seguida a segunda leitura que será proclamada pela Andréia Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias O Senhor disse a Abraão O clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu E agravou-se muito o seu pecado Vou descer para verificar se as suas obras Correspondem ou não ao clamor que chegou até mim Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma Enquanto Abraão ficou na presença do Senhor Então, aproximou-se e disse a Abraão Vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse cinquenta justos na cidade Acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos cinquenta justos que lhe vivem? Longe de ti, iragia assim Fazendo morrer o justo com o ímpio Como se o justo fosse igual ao ímpio Longe de ti O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu Se eu encontrasse em Sodoma cinquenta justos Pouparia por causa deles a cidade inteira Abraão prosseguiu dizendo Estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor Eu que sou só pó e cinza Se dos cinquenta justos Faltassem cinco Destruirias por causa dos cincos a cidade inteira? O Senhor respondeu Não destruiria Se achasse ali quarenta e cinco justos Insistiu ainda Abraão e disse E se houvesse quarenta? Ele respondeu Por causa dos quarenta não faria Abraão tornou a insistir Não se irrite o meu Senhor Se ainda falo E se houvesse apenas trinta justos? Ele respondeu Também não faria se encontrasse trinta Tornou Abraão a insistir Já que me atrevia a falar ao meu Senhor E se houver vinte justos? Ele respondeu Não iria destruir por causa dos vinte Abraão disse Que o meu Senhor não se irrite Se eu falar só mais uma vez E se houvesse apenas dez? Ele respondeu Por causa dos dez Não a destruiria Essas são palavras do Senhor Salmo responsorial Depois de cada estrofe Todos devem dizer Naquele dia em que gritei Vós me escutastes Ó Senhor Todos Ó Senhor De coração Eu vos dou graças Porque ouviste as palavras Dos meus lábios Perante os vossos anjos Vou cantar-vos E ante o vosso templo Vou postrar-me Naquele dia em que gritei Vós me escutastes Ó Senhor Eu agradeço O vosso amor Vossa verdade Porque fizestes Muito mais Do que prometestes Naquele dia em que gritei Vós me escutastes E aumentastes O vigor Da minha alma Naquele dia em que gritei Vós me escutastes Ó Senhor Altíssimo é o Senhor Mas olha os pobres E de longe Reconhece os orgulhosos Se no meio Da desgraça Eu caminhar Vós me fazeis Tornar a vida Novamente Quando os meus perseguidores Me atacarem E com ir Investirem Contra mim Estendereis O vosso braço Em meu auxílio E havereis De me salvar Com a vossa destra Naquele dia Em que gritei Vós me escutastes Ó Senhor Completai em mim A obra começada Ó Senhor Vossa bondade É para sempre Eu vos peço Não deixeis Inacabada Esta obra Que fizeram Vossas mãos Naquele dia Em que gritei Vós me escutastes Ó Senhor Leitura da carta De São Paulo Aos Colossenses Irmãos Com Cristo Fostes Sepultados No batismo Com ele Também Fostes Ressuscitados Por meio Da fé No poder De Deus Que ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Ora Vós Estavais Mortos Por causa Dos vossos Pecados E vossos Corpos Não tinham Recebido A circuncisão Até que Deus Vos trouxe Para a vida Junto com Cristo E a todos Nós Perdoou Os nossos Pecados Existiu Para nós Uma conta A ser paga Mas ele A cancelou Apesar Das obrigações Legais Ele A eliminou Pregando Na cruz Palavra Do Senhor E agora Todos em pé Vamos com Muita alegria Aclamar O Santo Evangelho Cantando Como são belos Os pés do mensageiro Que anuncia Que anuncia O Senhor O Senhor O Senhor Ele vive Ele reina Ele é Deus E Senhor Ele vive Ele é Deus Ele é Deus E Senhor Queridos irmãos e irmãs O Senhor Esteja Convosco Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Glória a nosso Senhor Jesus Jesus estava Rezando Num certo lugar Quando terminou Um dos seus discípulos Perguntou-lhe Senhor Ensina-nos A rezar Como também Nós Ensinamos Os nossos discípulos Jesus Respondeu Quando rezar Dizizei Pai Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Dá-nos A cada dia O pão De que precisamos E perdoa Os nossos pecados Pois Nós também Perdoamos A todos Os nossos Devedores E não nos deixeis Cair em tentação E Jesus Acrescentou Se um de vós Tiver um amigo E for procurá-lo A meia noite Ele disser Amigo Empresta-me Três pães Porque um amigo Meu chegou de viagem E nada tenho Para lhe oferecer E se o outro Responder De lá de dentro Não me incomodas Já tranquei a porta E meus filhos E eu já estamos Deitados Não posso me levantar Para te dar os pães Eu vos declaro Mesmo que o outro Não se levante Para dá-los Porque é seu amigo Vai levantar-se Ao menos Por causa Da impertinência Dele Ele dará Tudo quanto For necessário Portanto Eu vos digo Pedi E recebereis Procurai E encontrareis Batei E vos será aberto Porque quem pede Recebe Quem procura Encontra E para quem bate Se abrirá Será que algum De vós Que é pai Se o filho Lhe pedir um peixe Lhe dará uma cobra Ou ainda Se ele pedir um ovo Lhe dará um escorpião Ora Se vós Que sois maus Sabei Dar coisas Boas Aos vossos Filhos Quanto mais Meu pai Dará o Espírito Santo Aos que o pedirem Palavra da salvação Glória a vós Senhor Podem sentar-se Queridos irmãos Bastante conhecida De nós Esta passagem Quando os apóstolos Perguntam a Jesus Ou pedem a Jesus Jesus Ensina-nos A rezar Ou ensina-nos A orar Não importa Tanto a oração Ou reza É a mesma coisa É uma conversa Com Deus Todos querem Penetrar na intimidade Do Senhor E gostariam De uma fórmula Mágica Tem gente que fala Padre Eu queria aprender A rezar Eu não consigo A minha oração É distante Eu não sinto Deus Eu não escuto Deus Como é que fala com Deus Enfim São muitas colocações Que fazem Que talvez Muitos de vocês Já fizeram Eu já fiz Ou muitos Já fizeram Para vocês Mas a oração É uma forma Da pessoa humana Se relacionar Com o transcendente Nós que estamos aqui Queremos nos comunicar Com esse ser eterno Que é o Senhor E queremos acertar Nas palavras Queremos sentir Nos próximos dele Nossa alma E nosso coração Ela é aberta Ao transcendente Nada substitui Por mais que alguém Não queira saber De Deus Na sua vida Mas fica um vazio Em seu coração Quantas pessoas Procuram preencher Um monte de coisas Que não presta Por aí O seu coração Porque É Não encontrou Deus Santo Agostinho Grande Santo Agostinho Dizia Que o homem Procura as coisas Certas Nos lugares Errados E é verdade Quantas pessoas Procuram Nas drogas Procuram Na bagunça Procuram Nos prazeres E esses que procuram Essas coisas Procuram O que nós procuramos Todos querem paz Querem felicidade Querem harmonia Querem alegria Em seu coração Todos querem isso Mas procuram Nos lugares Errados Infelizmente Tem gente Tem gente que vai Quebrar a cara Nas esquinas Da vida Pra poder Encontrar Nos lugares Certos Mas pra dizer Esse anseio Que nós temos Às vezes De fazer uma oração Que seja eficaz De uma oração Que nos torne Próximos de Deus É algo Que os apóstolos Também Já Tinham em seu coração Por isso Dizem a Jesus Jesus ensina-nos A rezar E Jesus Aí ensina O Pai Nosso Que nós repetimos Tantas e tantas vezes Às vezes Somos até acusados De fazer uma oração Muito repetida É, mas Pode repetir Quantas vezes quiser Nós nunca vivemos Essa oração Em sua totalidade Nunca Uma oração Que parece básica Nas suas palavras Ela exige muito De nós Muito Na verdade Nós não deveríamos Pedir outras coisas Se ainda não vivemos Suficientemente O Pai Nosso Jesus fala Pai Nosso Que estás nos céus Quais são os nossos valores Suplicamos ao Pai Que está nos céus Mas às vezes Os nossos valores São meramente terrenos Muitas vezes Vivemos Fazemos planos Determinamos metas Como se essa vida Fosse ficar por aqui mesmo Não sabemos Viver os valores Que transcendem Essa dimensão de vida Não sei se vocês Perceberam bem A oração da coleta Aquela oração Que o Padre faz Oremos Quando a coroinha Apresentou o missal A oração diz assim Que vivendo entre as coisas Que passam Saibamos abraçar As que não passam Uma palavra sábia Saibamos abraçar As que não passam Tudo é passageiro Mas algumas coisas Não são Os valores Que vêm de Deus São valores Que nos guardam Para a eternidade Pai nosso Que estás nos céus Que embora na terra Tenhamos sempre sintonia Com aquele que está no céu Com aquele que nos ilumina Com aquele que nos ajuda A encontrar o melhor caminho Nos ajuda a passar Por todos os momentos Da vida Com aquele que é Nossa força Com aquele que Alimenta Nossa esperança Nossa fé Santificado seja o teu nome Muitas vezes Nós damos valor A outros nomes A quem fala bonito A um filósofo A um cientista A um psicólogo Ou mesmo A um padre A um pastor Mais do que Jesus Santificado seja o teu nome O nome dele Vem em primeiro lugar O nome de Deus É um nome sagrado No velho testamento O nome de Deus Era um nome que se lia Mas ninguém Ousava pronunciá-lo De tão sagrado Que é E nós podemos Estar banalizando O nome de Deus Quando em nome dele Pelo batismo que temos Pela fé que dizemos ter Nós vivemos valores Que contrariam O seu evangelho Venha a nós O teu reino Queremos o reino de Deus O que é o reino de Deus? Uma vez eu vi uma definição Do Leonardo Boff Dizendo que o reino de Deus É tudo em todos O que é tudo em todos? É tudo de bom Para todos O reino de Deus É tudo de bom Que a gente espera Encontrar lá em cima Ou onde quer que seja Aqui Imaginemos o reino O reino de Deus É comida para todos Alguém consegue imaginar Pessoas passando fome No reino? O reino de Deus É saúde para todos Imagina que no reino Vai ter hospitais Com gente À espera de atendimento Gente sem dinheiro Para comprar remédio O reino de Deus É um mundo livre De crianças abandonadas É a justiça A solidariedade Prevalecendo nas relações humanas As pessoas se tratando Como irmãos e irmãs Isto é reino Então quando eu digo Venha a nós O vosso reino É isso que eu quero Senhor nessa terra Mas eu sou o primeiro A dizer assim Senhor Eu vou colaborar Para que esse reino Possa estar realmente Presente nessa terra Então eu vou ser Um militante da paz Do amor Da bondade Eu não vou criar divisões Eu não vou fazer julgamentos Eu vou estender a mão E fazer o bem As pessoas Dentro dos meus limites Mas eu vou fazer Eu vou me doar Senhor Teu filho Jesus morreu Para a nossa salvação Morreu por causa desse reino Eu também quero dar a minha vida Por esse reino Senhor Eu não posso dizer Venha a nós o vosso reino Se eu acredito só no reino Desse mundo Se eu não contribuo Para que o reino eterno Esteja presente aqui Para que aquilo Tudo que eu espero Encontrar na eternidade Tenha começo aqui Tanto o reino Quanto o inferno Pode começar nessa vida Nós é que escolhemos É uma questão de opção Sejamos pessoas Que escolhem o reino O reino de Deus É o reino da felicidade Da paz Da alegria Venha a nós Do vosso reino Seja feita a tua vontade Ah Senhor Que a minha vontade Não prevaleça Sobre a tua Que a minha vontade Não prevaleça Sobre a vontade Do evangelho Isso existe tanto De nós Nós pedimos Tantas coisas Nas orações Suplicamos Pedimos Louvamos Mas isso exige Tanto de nós Seja feita a tua vontade Quantas vezes Prevalece a minha Quantas vezes Eu digo Que creio na palavra Mas eu faço Um abatimento Eu faço Vistas grossas Eu dou Uma dupla Interpretação A certas coisas Porque é conveniente Para mim Porque é interessante De outro jeito Vai exigir demais De mim Então eu prefiro Assim Assim Assado É o jeito que eu acho Quanto a gente Pega a Bíblia E faz uma interpretação Subjetivista Uma interpretação De conveniência Vende barato O peixe Vamos dizer popularmente Aquilo que o Senhor exige Cobra de nós A pessoa as vezes Dá uma moldada aqui Uma moldada ali Facilita as coisas Inclusive com a palavra de Deus Dá um jeitinho Para se safar E até arruma uma explicação Para dizer que é assim mesmo Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra Como no céu Em todo canto Opa o nosso De cada dia Como é que eu posso Pedir pão ao Senhor Se eu também Não sou capaz De repartir Vivemos num mundo egoísta Num mundo consumista Experto A quem tem Último celular A quem compra Tal roupa De tal marca A quem tem um carrão A quem faz isso A quem faz aquilo É este que o mundo prega E as pessoas Acabam trabalhando E pensando muito Nos próprios interesses Não são capazes De olhar para trás Vimos nesta semana Nos jornais Que os agricultores Estão sofrendo demais O nível de miséria Dos agricultores O trabalhador do campo Está pior Em muitos casos Do que na cidade O trabalhador do campo Muitas vezes Não passa fome Porque ele planta O seu arroz O seu feijão Ele tem lá um produto Do qual ele colhe E pode se alimentar Mas ele não tem acesso A uma boa educação Quando ele precisa De um médico Ele vem à cidade Ele sofre em filas Ele sofre em demoras Não consegue às vezes Comprar o medicamento Tudo aquilo de bom e bonito Que nós vemos na cidade A gente vê shoppings A gente vê tecnologia Modernidades Na cidade grande Isso é tão distante Da vida de um coitado De um agricultor De um trabalhador No campo De um boia fria Foi tido Do trabalhador No dia 25 E às vezes a gente pensa Eu não tenho nada com isso Não somos capazes De nos solidarizar Com aquele Que ajuda Com que tenhamos O pão nosso Em cada dia E assim O pão nosso Que a gente deve repartir É isso É solidariedade É amor É bondade É justiça É perdão É esse pão Que o mundo Mais do que nunca Precisa De que haja partilha Principalmente Com os menos favorecidos Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendidos Uma das coisas Que mais exige de nós Na palavra do Senhor É o perdão Eu não posso fazer A oração do Pai Nosso Se eu não perdoo O meu irmão Eu posso ter Uma mágoa muito grande Alguém pode ter me ofendido E eu estou assim Muito machucado Eu não consigo perdoar Eu sou gente Eu sou pessoa humana Nesta hora Eu tenho que dizer Ao Senhor Senhor Não consigo perdoar Senhor Mas eu quero Com a Tua graça Agora que eu sinto É muito forte Senhor Infelizmente o ódio Às vezes até Impera no meu coração Mas eu quero Como Teu Filho Jesus Dizer Pai Perdoai-lhes Porque não sabe O que fazem Me dê Senhor A graça De perdoar De vencer Esse sentimento Que tem Que tem Como diz o Padre Zezinho Não perdoar Que Deus nos ilumine Confiantes no Senhor Confiantes no Senhor Que nos acompanha Nos abençoa Rezemos juntos Do creio Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Confiantes no Senhor Que não nos acompanha E está atento Às nossas preces E súplicas Apresentemos a Ele Os nossos pedidos Pelos familiares Amigos Telespectadores E parceiros Da TV Tarobá Que o Senhor Esteja sempre abençoando Os sonhos Os projetos As lutas diárias E iluminando A caminhada De cada um Para a construção Do reino de Deus Aqui na terra Rezemos ao Senhor Todos Senhor Ensinai-nos A rezar Que a luz Do Espírito Santo Continue conduzindo Com sabedoria E discernimento Todos os trabalhos Da família Mufato A direção E gerência Da TV Tarobá Nas pessoas Do Maurício Diniz O Sidmar Pomer O Gelso Negrão E o Valdemir Andrade Rezemos ao Senhor Todos Senhor Escutai A nossa prece Somos templos Do Espírito Santo Somos morada De Deus Que com o Espírito Missionário Possamos fazer Equar a palavra De Deus No coração De milhares De famílias Rezemos ao Senhor Senhor Ensinai-nos A rezar Pelos 11 anos Da TV Tarobá Que o Senhor Jesus Esteja conduzindo Os projetos Os desejos E continue edificando A nossa emissora Que os anjos De Deus Possam também Estar presentes Nos lares De todos os nossos Telespectadores Conduzindo a vida Dos nossos parceiros E seus empreendimentos Rezemos ao Senhor Senhor Ensinai-nos A rezar São estes pedidos Ó Pai Que a Ti apresentamos Confiantes Que nunca nos falte O discernimento A luz E a serenidade Para acertarmos Nas nossas palavras Em toda E qualquer circunstância Principalmente Nas palavras Que dirigimos A Ti Senhor Que saibamos Pedir Com sabedoria E com determinação Para sermos Os primeiros A viver Aquilo que desejamos Por Cristo Nosso Senhor Amém Queridos irmãos Esse é um dos momentos Mais importantes Da nossa celebração Momento De entregar No altar De Jesus Esses 11 anos De TV Tarobá O nosso trabalho A nossa vida Os nossos projetos As lutas diárias Vamos agora Receber das mãos Do Edmundo Machado O microfone O microfone O instrumento Que nos ajuda A informar A denunciar A distrair Entreter Instrumento Que nos ajuda Também A anunciar As maravilhas De Deus Senhor Receba Receba também A câmera Câmera Das mãos Do João Henrique Que as imagens Senhor Produzidas Por ela Sejam Fonte De construção Do ser humano Senhor A Tatiana Te entrega Agora As laudas Que as mensagens Contidas Nela Senhor Sejam De crescimento Para as famílias Recebe Senhor O pão E o vinho Trazidos Em seu altar Pela Kelly E o Adriano Eles Se tornarão Em instante Seu corpo E seu sangue Que nos abastecem Que nos dão Forças Para o nosso Dia a dia Que todos nós Possamos entregar Neste momento No altar De Jesus Um coração Para amar Para perdoar E sentir Para chorar E sorrir Ao me criar Tu me deste Um coração Para sonhar Inquieto E sempre Abater Ansioso Por entender As coisas Que tu disseste Eis o que eu Venho te dar Isso que eu ponho Não dá Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Isso que eu venho Te dar Isso que eu ponho Não dá Toma Senhor Que ele é teu Meu coração Não é meu Quero que o meu coração Seja tão cheio Que não se sinta capaz Que não se sinta capaz De sentir Ódio O rancor Quero que a minha oração Possa me amadurecer Leve Leve-me a compreender As consequências do amor eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu eis o que eu venho te dar eis o que eu ponho no altar toma Senhor que ele é teu meu coração não é meu orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a Santa Igreja acolhei ó Pai os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar fazei que estes sagrados mistérios pela força da vossa graça nos santifiquem na vida presente e nos conduzam a eterna alegria por Cristo nosso Senhor amém eu quero chamar agora próximo ao altar aqueles que vocês veem todos os dias na TV pelo menos alguns e também diretores responsáveis de chefia coisas assim gerência pode vir aqui próximo ao altar como não dá para vir todos pelo menos venham vocês neste momento em que nós vamos dar início ao prefácio e a oração carística que possamos estar juntos do altar do Senhor juntos de Jesus Cristo e que bonito que a gente vê profissionais que temem a Deus pessoas que podem rezar o Pai Nosso que se esforçam por santificar o nome dele que tem ele em primeiro lugar em suas vidas pode chegar aqui próximo de mim do meu lado por gentileza isto que o bom Deus ilumine sempre o trabalho de todos vocês é o que a gente pede acima de tudo e de vocês que ficam na retaguarda mais próximo mais longe seja em que lugar for seja como família enfim que todos contribuem de alguma forma e damos graças ao trabalho e a presença de todos o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus demos graças ao Senhor nosso Deus é o nosso dever e a nossa salvação em toda missa é nosso dever e nossa salvação dar graças principalmente por Deus a presença de Deus a existência de Deus é o motivo maior que nós temos para dar graças damos graças por Ele ter enviado Jesus ao mundo Jesus que nos falou do reino do perdão do amor Jesus que nos ensinou a rezar damos graças pela igreja que trilha e persevera nesse caminho nessa missão de Jesus e damos graças porque mais porque outros motivos nós poderíamos dar graças a Deus hoje pela TV Tarobá e vocês se fossem convidados a dizer assim porque eu dou graças a Deus pela TV Tarobá o que vocês diriam vai lá Juliane porque através da TV nós podemos levar a mensagem de Deus nós podemos construir edificar os lares nós podemos levar as boas imagens também a tantos lares milhares de lares por isso nós damos graças a Deus por preservar a integridade física e moral do nosso grupo de trabalho a essência das nossas realizações ao longo desses 11 anos pelo trabalho digno que nós temos nós temos que agradecer o nosso trabalho e louvar a Deus por isso eu acredito por ser portador e defensor de um povo menos favorecido acho que a TV hoje é um veículo que está com as portas abertas e parte realmente em defesa de quem não consegue alcançar acho que o respeito e a dignidade que precisa a TV acho que é um meio que é o porta-voz da comunidade de modo geral hoje TV Tarobar é um órgão importante de comunicação da nossa comunidade transmite com carinho a notícia a informação o entretenimento e eu me sinto muito feliz de fazer parte desta grande família que tem responsabilidade no que anuncia no que divulga e principalmente de apresentar os nossos programas musicais porque a música é sem dúvida uma terapia para a alma por tudo que os nossos colegas já falaram e por ser a extensão da minha casa e da casa de muita gente por tudo isso nós vamos juntar nossa voz a voz dos anjos e santos e cantar com alegria Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana Bendito aquele que vem em nome do Senhor Bendito aquele que vem em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana na verdade ó Pai vos sois santo e fonte de toda santidade santificai pois estas oferendas derramando sobre elas o vosso espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso estando para ser entregue abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão deu graças e o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou o cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim eis o mistério da fé todas as vezes que comemos deste pão todas as vezes que bebemos deste vinho nós recordamos ó senhora a vossa morte enquanto esperamos vossa vida celebrando pois a memória da morte e ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos ó pai o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir recebei ó senhora a nossa oferta recebei ó senhora a nossa oferta e nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo fazei de nós um só corpo e um só Espírito fazei de nós um só corpo e um só Espírito lembrai-vos ó pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Bento com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos ó pai da vossa igreja lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição lembramos de forma especial de todos os falecidos naquele acidente com o avião da TAM em São Paulo e tantos outros que são vítimas de violências diversas em nosso país e também em toda a humanidade acolhei-os junto a vós junto da vossa face lembrai-vos ó pai dos vossos filhos lembrai-vos ó pai dos vossos filhos enfim enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso filho com o pão e o vinho corpo e sangue de Cristo presentes ofereçamos a nossa vida o nosso coração tudo por ele por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Cristo é o nosso amém Cristo é o nosso amém 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 nós sabemos que o mercado do modo geral está cada vez mais competitivo cada vez mais desafiador vamos oferecer essa oração pela TV Tarobá por todos os seus trabalhadores os que apresentam programas os que trabalham nos bastidores gerências diretores proprietários para que nunca lhes falte a luz para saber guiar conduzir esta grande empresa e conduzir com sucesso com a graça de Deus que nos momentos difíceis vocês consigam intuir perceber qual é o melhor caminho cada um desde a pessoa que cuida da faxina até aquele que chega todos os dias a seu lar seus proprietários e tudo mais rezemos Pai nosso que estáis nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males ó Pai principalmente das coisas que nos afastam de ti e dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador Senhor Jesus Cristo disseste aos vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não olheis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dai-lhe segundo vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu nós aqui na igreja com a família Tarobá vamos nos saudar desejando a paz de Cristo você que está em casa também faça o mesmo com aquele que está próximo de você saudemos uns aos outros desejando a paz do Senhor aperte a minha mão irmão quero te dar a paz do meu Senhor me dê um abraço forte bem mais forte do que forte num gesto de amor a paz do Senhor quero te dar meu irmão com toda alegria que existe no meu coração a paz do Senhor quero te dar meu irmão com toda alegria que existe no meu coração Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade tem de piedade tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade tem de piedade tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz, a paz, a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus nosso Salvador, nosso alimento, nossa força Feliz quem faz dele o seu refúgio É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que este corpo de Cristo nos guarde para o bem nesta vida E nos guarde sobretudo para a vida eterna Amém 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 E partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada. Sem merecer fizeste em mim tua morada. Mas ao receber-te perfeita comunhão, se creia sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, a Eucaristia, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazer que o dom da vossa inefável caridade possa servir a nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, nosso Senhor. E agora estamos no momento final. Quero convidar todos vocês, bem aqui próximos, vamos vir, ficar bem juntinhos, todos aqui. Todos nós que gostamos da TV Tarobá, vamos cantar um parabéns para essa emissora que completa 11 anos. Cantar com muito entusiasmo, muita alegria e muita gratidão. Penso que todos nós somos gratos à TV Tarobá, seja pelo emprego, seja pela mensagem que ela transmite, seja pelo crescimento que ela proporciona, pela convivência, pelo trabalho. Enfim, cada um tem seus motivos e sua razão. Então, com muita alegria, cantemos com entusiasmo, gente. Todo mundo sabe a letra. Vamos lá. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a TV Tarobá! Viva! Que o Senhor abençoe sempre a TV Tarobá, todos os seus trabalhadores e todos os telespectadores, que todos possam sentir que é um canal que faz cada vez mais a diferença na vida de Londrina e de todos nós que apreciamos a sua programação. Muitas felicidades, muitos anos de vida.